Sim, quando a gente faz o trabalho geológico no campo, nós temos que encontrar ferramentas que sejam a extensão do nosso corpo. Então, você usa uma lupa para melhorar a sua visão. Você usa o martelo e essa enxada que é para você não escavar com as mãos. Então, nós usamos para pegar amostras, para limpar a parede e no caso específico, quando você vai fazer uma fotografia, você precisa usar uma escala. Então, você pode usar o martelo ou você pode usar uma escala como essa, dividida de 10 em 10 centímetros. Então, ela é uma ferramenta para escavar, mas ao mesmo tempo serve de escala. Essa aqui é meu pai, eu comprei a enxada e ele trocou o cabo e depois ele pintou para eu poder ter essa ferramenta. E agora que ele já se foi, eu venho para o campo e falo, vamos pai, e ele está aqui comigo. No coração do estado de São Paulo, um grupo de pesquisadores da Unesp de Rio Claro está desenvolvendo um projeto de geoparque na bacia do rio Corumbataí, para valorizar as riquezas da geodiversidade e do patrimônio natural e cultural da região, além de divulgar e educar sobre a origem e evolução do nosso planeta. A geologia, ela sempre foi uma profissão muito ligada à questão de exploração, do geólogo explorador. Essa nova geração, com esse novo conceito de geodiversidade, esse novo olhar para a geodiversidade, agora está olhando o planeta não somente como um produtor de bens minerais, mas também como uma área que precisa ser desenvolvida, conservada e para gerações futuras, esse patrimônio geológico. O Brasil já tem três geoparques definidos na rede mundial, reconhecidos na rede mundial de geoparques da Unesco e outros tantos projetos, cerca de 31 projetos, espalhados pelo Brasil aí, que estão ou na fase de projeto ou como geoparque aspirante. O geoparque Corumbataí, ele é um dos únicos geoparques, projetos que nós temos, que o limite é uma bacia hidrográfica e que remonta lá de um projeto de pesquisa da professora Maricelma Zane. E hoje, junto com o professor Alexandre Perinotto, o professor José Eduardo Zane e o geólogo André Collia, tem liderado esse trabalho para reconhecimento desse território, dessa bacia hidrográfica, como um geoparque na rede mundial de geoparques da Unesco. A poucos quilômetros da cidade de Ipeúna, visitamos um encontro frontal entre os rios Cabeça e Passa 5, para formar um afluente do rio Corumbataí. É um fenômeno hidrológico e geológico muito particular, que se origina devido a fraturas na crosta da terra que capturam os cursos de água, além da ocorrência de um dique de Diabásio, rocha magmática que se relaciona com a formação Serra Geral. Nós estamos no encontro das águas do rio Cabeças e do rio Passacintos. Esses rios fazem parte da bacia do rio Corumbataí, são afluentes. As nascentes são aqui próximas. E eles têm aqui um fenômeno geológico interessante, hidrológico e fluvial interessante, porque os rios aqui, normalmente, quando se encontram, se encontram na forma de um Y. E, no entanto, aqui, um rio encontra o outro a 180 graus. E, ao se encontrarem, eles romperam fraturas na rocha que tem aqui e saem a 90 graus. E, no entanto, aqui, o outro a 100 graus. Nós temos aqui, nessa área, as rochas siltosas, argilosas, sedimentares, da formação Tatuí, que é da ordem de 270, 260 milhões de anos. E, cortando essas rochas, nós temos essas rochas magmáticas, genericamente chamadas vulcânicas, de um magma que penetrou essas rochas há mais ou menos 120 milhões de anos atrás e cortou essas rochas, seja da forma discordante, formando os diques, seja da forma concordante, formando as soleiras. E, aqui, nós temos as duas coisas. Nós temos as soleiras, por onde o rio forma uma cascata, uma cachoeira. E, nós temos aqui o dique, que estava condicionado a uma falha geológica, e os rios foram capturados e vieram ao encontro um do outro. E, nós temos aqui o dique. Esses dois rios, por exemplo, deságuam no Corumbataí, o Corumbataí vai desaguar no Piracicaba, o Piracicaba vai desaguar no Tietê, o Tietê vai desaguar no Paraná, o Paraná desce sul, recebe o Paraná-Panema, recebe os rios do Rio Grande do Sul, os rios do Uruguai, juntam e formam o Rio da Prata. Ou seja, um sedimento que está aqui, se ele percorrer todo esse caminho, um dia ele vai chegar no estuário do Prata. Seguimos em direção ao sudeste da bacia, até chegarmos à área do futuro Parque Geológico de Assistência, onde há uma mina de calcário a céu aberto da formação Irati. Nós estamos no distrito de assistência, que é um distrito rural de Rio Claro, e aqui é um empreendimento mineiro, que tem nessa área aqui extração de calcário. Esse lugar, particularmente, é importante, que ele é uma das explorações de calcário realizada no Brasil, ele tem uma importância internacional. Junto a esses calcários, que é o banco basal que nós vimos, existe uma intercalação de camadas claras, camadas escuras, em que a camada clara é o calcário, o calcário está aqui, a camada escura são essas argilas muito ricas em matéria orgânica, que nós chamamos de folhielho. E esse conjunto todo do calcário, mais essas intercalações, nós chamamos de membro-assistência. A importância dele está porque é um registro do período permiano, da história da evolução da Terra, em que nós encontramos aqui esses fósseis característicos, esses fósseis chamados genericamente de mesosaurídeos, e esses fósseis são encontrados aqui, e são encontrados na Bacia do Caru, na África, separadas hoje pelo Oceano Atlântico, com milhares de quilômetros de distância. Quando começaram a ver as teorias, principalmente de Alfred Wegener, que ele propõe a deriva continental, esses fósseis foram utilizados como evidência de que um dia esses continentes estiveram unidos. Numerosos fósseis de animais que viviam em ambiente costeiro são encontrados nessas rochas. A sua descoberta permite-nos imaginar como era essa região naquela época. A gente está em uma caieira, e aqui ao nosso lado tem esse lago, onde era feita a extração de rocha que alimentava essa caieira. E aqueci esse material, o calcário, fazendo um processo que a gente chama de calcinação, que ele vai mudar algumas propriedades químicas do calcário e vai permitir que esse calcário tenha alguns usos, como por exemplo para incrementar o cimento, deixar o cimento mais rico, usar na construção civil. E aí onde era a extração dessas rochas aqui do lado, ao longo do tempo, quando foi exaurido, não se extraía mais, acabou acumulando água e virou esse lago que a gente está vendo hoje ali do lado. É a mesma unidade da formação Grati que a gente viu na pedreira. A diferença é que nas pedreiras atuais, que elas começaram a ser exploradas lá pela década de 60 e continuam sendo exploradas até hoje, aquele calcário é simplesmente moído, ele não é esquentado e esse pó de calcário que se retira das minerações é utilizado na agricultura para a correção do pH do solo, aumentando a produtividade agrícola das terras. Já o calcário que foi extraído daqui, ele era aquecido nesses fornos e aí ele tinha outros usos. E essa caieira aqui, ela é mais antiga, né? Mas ela é mais antiga do que as minerações de calcário para agricultura que a gente tem no Distrito de Assistência hoje. A gente não consegue ver mais a rocha florante, no estado natural dela, mas a gente vê o local onde foi feita a extração e onde esse material foi processado. Então ajuda a gente a contar a história da ocupação do território, os recursos que fizeram com que as pessoas viessem para essa região, ocupassem essa região. Então é uma forma de a gente ter tanto a parte científica representada nos geossítios, como também a parte mais cultural e histórica, como é o caso desse ponto. Nós estamos no mesmo Distrito de Assistência, a sudoeste de Rio Claro. É uma região de mineração, uma mineração de argila. Nós estamos na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que é o maior polo cerâmico da América Latina. E o que é extraído aqui é esse material que nós estamos vendo aqui, que é a argila, que é utilizada na indústria cerâmica exportada para o mundo todo. Essas argilas tiveram origem numa região temporalmente mais jovem que a formação Irati, aqui a formação Corumbataí. Então a formação Corumbataí, em termos geológicos, ela registra já a saída, começo da saída do mar, ainda com águas paradas, de baixa energia, em situações litorâneas, predominantemente com atuação de marés e com uma fauna muito rica. Então aqui a gente tem conchas, bivalves, vivendo nesse ambiente, e que em épocas de grandes tempestades, elas eram juntadas, concentradas num determinado nível, e nós chamamos essa rocha de coquina. Também, próximo aos corpos de água, nós tínhamos esses vegetais, que viviam próximos, são licopodiópsis. E nesse meio aquoso, tinha muitos peixes vivendo aqui, e hoje a gente encontra os dentes, as escamas, placas dentárias desses peixes que nadavam aqui nessa região também. Essa região, ela ficava coberta de água a maior parte do tempo, mas nas margens, essa água flutuava em função das marés, e quando ficava exposto, essa argila que havia decantado, sofre uma, nós chamamos de contração das argilas, formam gretas. E essas gretas acabam ficando preservadas na rocha, o que nos dá um indício de que esse ambiente ficava hora coberto de água, hora ficava exposto. O que é isso? Próximo da cidade de Itaúna, encontra-se o Parque Ecológico Henrique Barbeta. É uma área de lazer, com pequena queda, denominada Salto do Nhotim, que expõe rochas sedimentares de mais de 250 milhões de anos da formação Corumbá Taí. O que é interessante é isso daqui, como você olha aqui, você vê as marcas de uma corrente. Está vendo? Elas estão vindo de um lado só. Quando vem aqui, a gente chama de marca de interferência. Tem uma corrente no sentido, e tem uma outra corrente que corta quase 90 graus. Isso é indicativo de atuação de maré. O Geoparque representa para a região um ganho muito grande na preservação da biodiversidade, no desenvolvimento cultural e econômico. Com o Geoparque, a gente consegue fomentar o turismo, tanto de pessoas vindo para a região, quanto também na questão de alunos, tanto de escolas, quanto de universidade. Então, nós teremos um ganho muito grande, tanto econômico, quanto cultural e de preservação. Para que a população possa ter essa consciência, eu acredito que através da educação. Porque muitos não conhecem a riqueza que nós temos geológica aqui. Porque só com o envolvimento da população é que eles podem conseguir ter essa preocupação e esse conhecimento maior sobre a questão geológica também. E esse trabalho educacional que vem acontecendo, eu acho que isso é o mais importante para que eles possam acreditar nesse projeto Geoparque. Esses trabalhos que nós estamos fazendo, porque muitas pessoas nem conheciam o geoturismo. E esse trabalho, junto com a universidade, junto com a prefeitura, vai fomentando a questão do geoturismo. eles vão entendendo melhor o que é. E aí, então, eles vão acreditando no projeto e vão se interessando. E isso é o que está trazendo esse futuro, né? De entendimento para o geoparque, para que isso realmente aconteça. E aí, então, E aí, então, Chegamos ao geocítio Trilha do Cabrito, onde se pode observar uma formação arenítica com grande capacidade de retenção e armazenamento de água, semelhante a uma esponja, chamada formação piramboia. Aqui, a água da chuva passa lentamente pela rocha até atingir porções mais argilosas e impermeáveis, escorre por estas e forma pequenas nascentes. Essa é uma formação geológica denominada formação piramboia. Ela é da era mesozoica e tem estruturas. Ela é composta por arenitos, dominantemente arenitos, né? A rocha é composta por grãos de areia. E esses grãos de areia foram depositados a partir de correntes de água ou, eventualmente, de vento mesmo, né? E essas estruturas inclinadas aqui, essas listras inclinadas aqui, são os registros dessas estruturas que nós denominamos de estratificação cruzada. Então, são registros desse processo de deposição e transporte da areia, como se fosse dunas subaquáticas e, eventualmente, tem também algumas porções que têm influência do vento nessa unidade. Então, essa unidade, ela está abaixo da formação Botucatu e nós vamos encontrar algumas variações dela, né? descendo aqui na trilha do Cabrito, em Ipeuna. Essas linhas ajudam a gente a interpretar direções de fluxo. Seja o fluxo de água ou de vento, em cada época, predominava um fluxo para uma direção. Então, num rio, por exemplo, as dunas, elas se formam sempre com uma inclinação para um determinado lado. Então, quando a gente vê esse caimento das linhas para cá, a gente faz um diagrama que interpreta a direção da água, nesse caso. conforme a gente vai subindo, a gente pode pegar rios que corriam para outras direções. Aí, nesse caso, as linhas que estavam caindo para cá, elas podem aparecer caindo para os outros lados. Por isso que a gente chama de estratificação cruzada. Hora ela está para cá, hora está para lá. Bom, essas rochas aqui são as rochas arenosas da formação piramboia. Elas são principalmente arenosas, porque elas se formaram naquele ambiente que o professor Zane comentou, um pouco nos rios e um pouco com contribuição dos ventos. E a rocha que se forma, ela depende da energia dessa corrente que transportou o sedimento. Então, no caso de um rio, quando a água está correndo muito forte, ela vai depositar areia. Quando a água fica calma, deposita níveis de lama, de argila. E esses níveis de lama, eles formam pequenas camadas no meio de toda essa areia que a gente tem aqui. E a areia, ela absorve e acumula água dentro dela. Essa água vai percolando, vai descendo devagar pela rocha ao longo de dias ou de anos, até que ela encontra um desses níveis argilosos. Quando ela encontra um nível argiloso, a água que estava descendo pela areia, ela escorre para fora da rocha, que é o caso que a gente está vendo aqui. Por isso que aparece esse acúmulo de água. E é esse mesmo processo que faz com que a água do aquífero Guarani, das rochas do aquífero Guarani, que é o caso dessa formação piramboia, fique armazenada na rocha durante um período e ela saia para abastecer os rios nos períodos em que essa, nesses casos em que a água encontra com esses níveis argilosos. As nascentes que aqui se desenvolvem fazem parte do aquífero Guarani. A água fica parecida com o álcool, o álcool está aqui, O álcool está aqui, o álcool está aqui, o álcool está aqui. Ele forma umas lentes aqui, olha. Está vendo? Aí o pessoal até discute que ele tinha um ramo aqui, mas... É, o que parece que é muito horizontal, na verdade ele forma algumas lentes, né? Ela fica mais espessa no centro e vai se adelgaçando para as bordas, né? Então, deixa eu ver. Isso é uma característica sedimentar, é uma característica da origem. Muitas vezes você bate aqui e vai aparecer os ossinhos, vai aparecer os fósseis nessas camadas aqui, né? E aqui tem uma costelinha de... Uma costela de fóssil. Costela do mesossauro. Esse aqui significa que ele morreu, sofreu dispersão e se espalha os ossos, né? Interessante você saber e dar até um certo grau de emoção que essa costela fez parte de um organismo vivo que nadava aqui nesse corpo marinho que existia aqui nessa área. Esse animal morreu 260 milhões de anos atrás, antes de você, se separou, os seus ossos foram fossilizados e você está sendo o primeiro ser vivo, depois dele, que coloca a mão nele. Isso, para o geólogo, para o paleontólogo, além do valor científico, pelo menos para mim, tem um valor emocional muito grande. A evolução da Terra ao longo de centenas de milhões de anos hoje nos permite contemplar uma paisagem única e marcante na bacia do Corumbataí, que nos convida a valorizá-la e protegê-la para a atual e as futuras gerações. A evolução da Terra ao longo de centenas de milhões de anos e para o보i que ela teve melhor. Legenda Adriana Zanotto